A Fernanda fala que durante a alta absurda foi proibida operar vendido. Depende, eu consegui operar vendido, eu estava com as ações alugadas e continuei com elas alugadas até lá no finalzinho. Mas não, isso não é manipulação. Toda vez que a volatilidade aumentar muito, a Bolsa vai fazer isso. Por quê? Porque muita gente também... Vamos voltar em gafia. Gafia. Operação de venda, operar vendido, tem um livro inteiro aqui explicando isso, tá galera? Aprenda a operar vendido, eu falo isso direto com vocês. O pessoal não sabe, operar vendido perde oportunidades fenomenais de ganhar dinheiro durante fases longas, fases muito longas de mercado. Se eu não soubesse operar vendido entre 2011 e 2015, eu teria falido. Eu já tinha falido antes, mas aí eu me recuperei e não teria conseguido me recuperar se eu não tivesse sabido operar vendido. Você tem que saber operar vendido. Existem e existirão e sempre existirão fases enormes de tendência de baixa. E aí eu vejo as pessoas na tendência de baixa tentando achar o fundo, porque o cara só sabe operar comprado. Então ele fica tentando achar o fundo, achar o fundo. E ele devolve todo o lucro, todo o lucro que ele teve durante a tendência de alta. Isso aqui, tá? Que foi a tendência de alta de 2016 que eu mencionei, até 2019. Tudo isso aqui, que o cara ganhou uma fortuna, ele perde nessa fase. Ele devolve nessa fase, porque ele não sabe operar vendido e ele fica tentando achar uma nova sequência igual a essa aqui. Que não acontece toda hora. E aí o cara devolve todo o dinheiro dele, porque ele só sabe operar para um lado. Observa que isso aqui foi mais agudo, é verdade, mas isso aqui foi mais prolongado. Isso aqui foi bastante mais prolongado. Observa que de 2008 houve essa recuperação e depois disso aqui, já no final de 2009, para cá, foi só queda. Foram seis anos de queda. E não foi só no Brasil, isso acontece fora também, em outras fases, outras coisas. Então é muito importante saber operar vendido. Mas voltando aqui na gafisa, no negócio que a Fernanda falou. Chega em fases assim, quando aumenta demais a volatilidade, se o cara aluga a ação, ele passa a ter margem. A partir do momento que você aluga, você tem margem. Você está fazendo um trade numa coisa que você não tem. Logo, você está operando sobre garantias. Isso significa margem. Se você está operando sobre garantias, as suas garantias podem ser firmes ou não. Se elas não forem firmes, se elas não forem firmes mais perante a volatilidade que o novo momento do mercado indica, você vai ter chamada de margem. E é na chamada de margem que as pessoas quebram. Inclusive os bancos. A crise de 2020, a crise de 2008, só aconteceu porque houve chamada de margem. E estamos falando aí de bancos gigantescos. Bancos, seguradoras gigantes, uma das maiores seguradoras do mundo. Teve chamada de margem, ela começa a se desfazer dos ativos possíveis, não conseguiu se desfazer a tempo, e agora, agora o cara quebra. Então, a bolsa, num mecanismo para tentar impedir as pessoas de se exporem a um risco excessivo, quando começa uma volatilidade muito absurda, ela impede a operação vendida, porque a operação vendida acarreta a margem. Ela não impede a operação comprada, porque a operação comprada não tem margem. Você pode perder dinheiro, mas você não quebra. A não ser que o cara seja burro o suficiente para meter todo o dinheiro dele em uma operação como essa aqui. Mas aí, quanto a burrice, não tem remédio. Mas na operação de margem, o cara às vezes entra aqui com uma mão relativamente pequena e toma uma chamada de margem e perde um dinheirão. Porque numa subida dessa, o cara perde, sei lá, 200%, 300% e aí o cara se arrebenta. Mas aqui foi possível alugar ainda. Aqui já não. Então, eles fazem isso com frequência, assim como eles mudam também a margem. Durante quem estava vivo aí, quem estava no mercado e está vivo ainda. Durante a crise de 2020, a margem do índice futuro, que chegou a ser de 50 reais, 50? Acho que foi até menos do que isso. Mas vamos dar aquele 50. Eu não me lembro qual era o número que estava na época. Mas a margem para você operar um contrato do índice futuro era de 50 reais. Durante aquelas oscilações, durante quando começou mesmo a crise, eles passaram a margem para mil. Então, para você operar um contrato do índice futuro, você tinha que ter mil reais de margem. Ou seja, aumentou a margem 20 vezes. Para quê? Para tirar a galera do jogo para evitar que o pessoal quebre. Porque as pessoas quebram e quebram com pressão nessas horas. Uma volatilidade como essa aqui, quebra imensamente as pessoas. Ah, mas porque é para baixo. Não, não é porque é para baixo. É porque a volatilidade aumentou. O pessoal acha que quebra porque é para baixo. Não. O cara quebra porque tem volatilidade excessiva. E é exatamente por isso que eu falo. Não operem esse tipo de coisa. Porque isso aqui é volatilidade excessiva. Pode estar na direção certa, mas você corre um risco tremendo com isso.